Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer mais uma deliciosa variação da minha receita de pão de queijo. Ela é muito prática porque eu uso a farinha, eu uso a mistura pronta para pão de queijo, eu uso dessa marca, é uma marca mineira muito boa. Aqui eu já tenho todo o conteúdo do pacote, mais 200 gramas de queijo, eu coloquei 170 gramas de queijo Minas, meia cura, e mais 30 gramas de um parmesão de boa qualidade. E além disso, eu vou adicionar um ingrediente que vai dar mais sabor, que é a carne de sol cozida e semi-desfiada, eu vou acabar desfiando ela mais um pouco, que tem cerca de 100 gramas. Aqui eu tenho 40 ml de água e 2 ovos grandes, e vou colocar também 2 colheres de sopa de azeite trufado, que vai dar um aroma espetacular. Eu começo tudo dando uma misturada aqui no queijo com a mistura para pão de queijo. Com os ingredientes secos bem misturados, eu posso colocar aqui a água com os ovos e misturar bem, cuidado para não espalhar farinha para o lado. Vai mexendo bem devagar e vai incorporando. Agora eu vou terminar de desfiar aqui com as mãos e vou acrescentar toda a carne seca de uma vez. Essa carne seca, gente, eu já compro ela pronta, ela vem embalada a vaca num pacote meio metálico, ela vem com caldinho, é só drenar o caldo e utilizar. Já vem com o ponto do sal certinho, é perfeito, super prático. E agora eu vou colocar aqui as 2 colheres de sopa, vou medir no olho aqui mesmo. Desse maravilhoso azeite trufado, eu uso bastante, é muito bom. E agora misturar até incorporar os ingredientes. Vem ver, só uma pena que o pão de queijo não vai ficar tão aromático como está nesse momento depois que assar. Porque realmente o aroma da trufa acaba se perdendo um pouco durante o processo. E aqui, como sempre, eu estou usando a boa e velha colher de sorvete, que é perfeito para modelar pães de queijo do mesmo tamanho, certinho. Esse aqui vai ficar um pouco rebelde, vamos dizer, ele vai ficar meio arrepiado por cima por causa da boa quantidade de carne de sol que eu coloquei. Mas depois eu posso pegar aqui com o dedo ou com a colher e dando uma paradinha, uma penteada aqui nas fibras de carne de sol. Bem, pessoal, agora vai ao forno por mais ou menos uns 40, 45 minutos. Renderam 17, rende de 15 a 17. Esse queijo aqui tem mais ou menos o tamanho do pão de queijo, um pouquinho menor do que o pão de queijo lanche, aquele que é o maior de todos. E vejam só como ficaram lindos meus pães de queijo, até que não ficaram muito arrepiados por cima não. Vou partir um aqui para mostrar, está assim queimando os dedos ainda, mas vejam como ele fica extremamente macio por dentro, crocante por fora. Vocês podem ver que tem bastante queijo mesmo, está até brilhando por dentro. Ficou com o aroma um pouquinho leve do azeite trufado, como eu já havia falado. O azeite, infelizmente, perde um pouco da sua propriedade quando ele vai ao forno. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa ideia para brincar com o pão de queijo. E até a próxima!